Bom dia, então, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, sou a Elice, aqui da loja Flor de Lis, da Avenida Independência, centro de Nova Erechim, Santa Catarina, 263. Hoje estou aqui para falar para vocês. Toda semana venho falando sobre vestidos, como usar vestidos, de que maneira usar vestidos. Hoje aqui para vocês, vou fazer especial um vídeo dizendo para vocês que a gente tem que se preocupar também, não só com a parte externa do vestido, né? Tem que também, sim, aqui vai ser a visão, mas também tem uma parte que a gente deveria se preocupar em muito para dar mais elegância. Não adianta estar tão bonitinho por fora e às vezes aparecendo algo que não deveria aparecer, que está por dentro, né? Então, para vocês que usam vestido, hoje em dia, está vindo uma malhazinha super leve e confortável para a gente estar usando. Então, por isso, a especialidade de como você usar uma lingerie também para não estar fazendo marcações. Porque como o tecido é muito leve e fininho, ele vai aparecer a parte que você não gostaria que aparecesse. Então, a preocupação maior é o que eu vou colocar, como eu vou usar, de que jeito eu vou usar. Tem muitas maneiras, sim, de a gente estar usando. Por exemplo, chegou aqui, chegou ou não? É a reposição de várias vezes já desta calcinha, desta calcinha cortada a laser especial. Ela não precisa fazer a costura dela. Olha só, é a perfeição. Você estica ela, né? E ela cola no seu corpo. Ela cola, ela não afunda, ela não atola. Ela cola. Então, é a perfeição para não estar marcando. Tem as coloridas, também tem as neutras, tem a cor pele, a cor que você desejar com a peça que você tem para usar. É uma peça muito especial para você estar provando uma lingerie diferente. Também com a parte dos vestidos, para quem gosta de uma parte mais alta, cós mais alta. Olha só, cós mais alta, larguinha aqui, especial, porque daí ela vai pegar a parte da sua barriga aqui e ela vai ficar coladinha, ela não vai atolar. Pegando o tamanho certinho, você vai colocar, ela vai colar em seu corpo, ela não vai ficar marcando. Também, quem não pode, que tem aquele problema de enroscar a perna aqui, que dá aquele desconforto, olha só o que é bom usar, então. Então, é este shortinho aqui, ó, um shortinho bem fininho, bem leve, bastante elasticidade também, que irá colar no seu corpo e não vai ficar marcando, desde que você pegue o seu tamanho certo, tá? Eu tenho do P ao extra G neste modelo aqui, nas outras só tenho até o GG. Então, hoje eu passei aqui para dar essas dicas para vocês, então, de como usar a parte de baixo, que também é importante para você estar usando o vestido. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Beijo no coração de todos e de todas.